Jade Picon recebeu várias críticas após dizer que não repete roupa. A influenciadora Jade Picon usou os stories do Instagram nesta segunda-feira dia 19 para se explicar sobre a polêmica que ganhou bastante repercussão no último fim de semana. Espero ter esclarecido sobre o trecho de 20 segundos, que foi intencionalmente cortado para me prejudicar e sofrer ataques por uma coisa que nem foi o que eu falei. Porque, pelo trecho que postaram, parece que eu uso a roupa uma vez e jogo ela no lixo. Jamais, nunca na vida, entendeu? É isso, as coisas me atravessam, mas não me derrubam. Afirmou a influenciadora após receber várias críticas na internet. Mãe do craque Neymar segue firme em namoro com Rafael Talamas. A mãe do craque está mantendo o relacionamento longe da mídia. Segundo as informações o casal se conheceram durante o carnaval deste ano. Os dois foram apresentados pelo promoter David Brasil. Nadine já apresentou o rapaz para os dois filhos. Segundo as informações, Rafaela começou a seguir o futuro padrasto nas redes sociais. O craque Neymar preferiu não se envolver no assunto. A ideia de manter o relacionamento longe da mídia faz parte de não repetir a exposição que ocorreu com o namoro anterior, com Tiago Ramos, no ano de 2020. Deixe nos comentários sua opinião sobre o casal. Voltamos a qualquer momento com novas notícias dos famosos.